Você nos traz um outro destaque, dessa vez falando do vereador Luiz André. É, a coisa tá feia lá no PL, viu, Eudes? O PL montou uma chapa que tinha o desafio e o objetivo de reeleger Luiz André e o vereador Leonardo Eulalho e com a cassação do vereador Leonardo Eulalho a coisa entrou em convulsão na chapa do PL. A gente teve acesso nos bastidores, eu via alguns prints de grupos de WhatsApp, Eudes, várias pessoas ameaçando deixar a chapa do partido alegando a inviabilidade de buscar uma vaga na Câmara, porque essa vaga seria ou de Luiz André ou de Leonardo Eulalho e alguns pré-candidatos até ameaçando deixar se desfiliar o PL e o vereador Luiz André veio a público hoje pela manhã na Câmara e afirmou em conversa que eu tive com ele que o partido não vai desistir, que a estratégia está mantida e que o PL tentará sim eleger dois a três vereadores dando uma resposta a essa militância, a essas lideranças do partido que ameaçam deixar. Lembrando, a gente sempre lembra que o PL é hoje a maior sigla do Brasil, saiu das urnas como um super partido, muito impulsionada na estratégia do... muito impulsionada na estratégia do presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente e também da primeira-dama Michele Bolsonaro e agora a sigla, principalmente aqui no estado do Piauí, enfrenta muitas dificuldades para manter os espaços ocupados e nos bastidores, outro tema que a gente até discutiu essa semana, cogita a possibilidade de romper com o doutor Pessoa o que poderia levar o PL a apoiar um outro nome, até as convenções é possível que uma sigla saia de base de apoio de determinado candidato e aí eu tiraria do bloco aliado de doutor Pessoa o maior partido, o que mais vai dar tempo de TV, o que mais vai dar sustentação à candidatura dele. Então, tudo isso sendo discutido de forma efervescente nos bastidores do PL aqui de Teresina. É aquela história, são os candidatos, os chamados candidatos que vão servir de escada, né? Para quem tem mais densidade eleitoral. O ex-presidente Antônio Zé Lira chamava de bodim. Bodim. São os bodim reclamando porque eles vão correr, vão buscar votos, vão buscar se eleger e no final das contas vão acabar elegendo um ou outro, né? Por isso eles estão reclamando, buscando mais estrutura do partido para fazerem aí as suas pré-campanhas e depois campanhas, mas a situação anda bem complicada para o PL, Eudes. Obrigado. 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 Obrigado.